Mas eu queria saber, senador, em relação a essa notícia de que o pedido partiu do senhor. E eu queria saber, muitos falando, ah, o Randolfo Rodrigues, que apoia Lula, é um dos coordenadores da campanha de Lula, e se tem um objetivo político nesse pedido? Esse pedido está correto, não está? Queria que o senhor explicasse aqui pra gente, senador. Fabíola, eu peticionei como tenho peticionado desde o início do governo Bolsonaro contra todos os atentados que ele tem feito em relação à democracia. Aliás, o direito brasileiro assiste o direito a peticionar a todos os cidadãos. Essa petição foi uma tal qual como outras. Assim, todos sabem da minha posição política, mas todos também sabem que eu sou, e estou, melhor dizendo, na função de senador da República. Coube, inclusive, a responsabilidade de estar exercendo o mandato no Senado da República numa quadra histórica, no mesmo momento, na mesma época que nós estamos a enfrentar a pior das ameaças à democracia, que é um movimento populista de extrema-direita, de orientações fascistas. Então, a petição, a petição desse processo, uma das petições desse processo foi minha, assim como eu tenho peticionado ao longo do tempo. E, como o José muito bem sabe, você, eu tenho, inclusive, me excusado a peticionar ao Procurador-Geral da República, porque por inocuo é peticionar, lamentavelmente, na atual quadra, contra qualquer desatino, atentado à democracia, ofensa, crimes de corrupção, crimes de responsabilidade ao Procurador-Geral da República, tem sido inocuo. Tenho optado, então, pelas ações de petição direta, junto a, seja ao Supremo Tribunal Federal, junto ao Ministério Público da Primeira Instância, junto ao Tribunal de Contas da União, porque compreendo que cumpre o melhor efeito. E, convenhamos, o que ocorre, José e Fabíola, e me permitam aqui uma análise minha, o que ocorre é que, às vezes, nós banalizamos o absurdo. Nós não estamos vivendo sob uma circunstância natural, uma circunstância normal. Jair Bolsonaro é uma excrescência da política, e é pior que isso, é uma ameaça à vida democrática. Eu acho que, me permita aqui dizer, talvez, se nós não compreendermos isso, inclusive os candidatos dessas eleições não compreenderem que nós estamos confrontando contra o fascismo, confrontando uma eleição contra um fascista, confrontando contra alguém que está ameaçando a democracia, não se trata de confrontar contra empresários. Pode ser empresário, pode ser jogador de futebol, pode ser militar, pode ser presidente da República. Atentou contra a democracia, ameaçou a democracia brasileira, ameaçou a maior conquista que nós tivemos nos últimos 30 anos, creio eu. É dever moral e histórico, nós, nosso, combater. Seja onde for, seja nas ruas, seja nas praças, seja nas redes sociais, seja na esfera jurídica. A gente estava comentando mais cedo, a gente estava notando essa anomalia, que, em outros tempos, uma representação como essa seria protocolada na PGR, na Procuradoria Geral da República. Hoje, os peticionantes, os peticionários optam por recorrer direto ao Supremo Tribunal Federal. O que eu lhe pergunto é se esta anomalia produzida pela conjuntura não é contraproducente, porque, no final das contas, o Procurador-Geral da República é que vai ter que denunciar ou não. Então, você vai fazer esse movimento todo, mas, no final, se ele não denuncia, se ele não oferece a denúncia, se ele não se convence da existência do crime, o resultado vai ser a impunidade, não acha? Acho. É a anomalia que nós vivemos nos tempos de bolsonarismo, Josias. É assim, eu acho que um grande dever civilizatório nosso é, depois dessa triste página de história, colocar as coisas no lugar. Nós estamos vivendo, e é isso que eu digo que nós não podemos analisar, nós estamos vivendo sob o regime de alguém que procura destruir as bases do Estado Democrático de Direito, as bases da democracia liberal, as bases da institucionalidade. Isso ocorre, e isso impõe anomalia, porque, obviamente, como você muito bem tem noticiado, nós temos uma inocuidade à frente da Procuradoria-Geral da República, alguém que não cumpre o seu dever. E, por outro lado, tem uma paralisia, que aqui tem que fazer autocrítica, da parte do Parlamento, do Congresso. Já que deveria caber a nós, no Senado, tentar impitimá-lo. Tenho buscado algumas vezes, mas não tenho conseguido o número de assinaturas e votos necessários para isso. E é preciso lembrar, né, senador, sempre que o Senado reconduziu o Aras, né? Aprovou o Aras e reconduziu o Aras, né? Sempre lembrando, resultado da anomalia histórica. Resultado de uma outra anomalia. A captura do Parlamento pelo Orçamento Secreto possibilita outras circunstâncias como essa, que não faz o juízo de critério na condução do Procurador-Geral da República, como ocorreu claramente nesse caso. O senador... Então, pode dar um pouquinho. Nesse caso, eu queria voltar nessa história dos empresários, porque alguns advogados, não só os advogados de defesa dos empresários, mas até outros juristas, acharam que a quebra do sigilo bancário, o bloqueio das contas, foi uma espécie de abuso. Isso não foi pedido pela Polícia Federal, isso foi pedido pelo senhor, por exemplo. Eu queria saber qual é o objetivo e por que o senhor pediu o bloqueio de contas e a quebra do sigilo bancário desses oito empresários. Baseado em que foi esse pedido, senador? Fabiola, assim, na preliminar, assim, eu acho que, fundamentalmente, a gente tem que dar o nome às coisas como elas são. Assim, poderia ser empresário, como eu disse, poderia ser militar, poderia ser jogador de futebol, atentar contra o Estado Democrático de Direito. Procurar financiar atos golpistas, eu acho que é crime. Uma pergunta básica e preliminar a ser feita, e que isso é objeto desse inquérito. Nós estamos vendo ao redor de Brasília, a Justiça deve estar acompanhando aí, autodoses espalhadas por todo canto, convidando para atos que ocorrerão agora, nesse 7 de setembro, que buscarão fechar o Supremo Tribunal Federal e patrocinar uma pretensa, abre aspas, intervenção militar na República sob a condução de Jair Bolsonaro. O financiamento desses atos está partindo de onde? É o próprio presidente da República que está partindo? O financiamento desses eventos que atentam contra a democracia está partindo de onde? É esse, inclusive, o objeto desse inquérito. Saber de onde está partindo ações que atentam contra a democracia. Tem um linhame aí claramente colocado, manifestações públicas em um grupo de WhatsApp por parte de cidadãos. Eu não gosto de tratar alguém a partir da sua condição profissional, porque acaba caracterizando como se fosse uma ação de perseguição contra a atuação profissional. E tem uma ação de conspiração lá ocorrida, tem uma ação de atentáculo à democracia, de defesa de golpe de Estado, e ocorre, na sequência, um conjunto de atos golpistas convocados pelo presidente da República na semana do 7 de setembro, com financiamento para esses atos, com financiamento de transporte para esses atos, com financiamento da divulgação desses atos, com financiamento de outdoor para esses atos. De onde está partindo esse financiamento? É disso que se trata e é isso que é o objeto em relação ao inquérito. E sem deixar de responder a pergunta anterior de Josias, Josias, vamos deixar a pergunta sem resposta, é de fato, a função posterior da denúncia é da parte do Procurador-Geral da República. Só que, neste caso, se trata de um inquérito. O inquérito tem que recolher o material. Essa função da denúncia vai caber ao final. O Procurador-Geral da República pode, ao final, inclusive, não optar pela denunciação. Ele está acostumado a fazer absurdos desse jeito. Ele fez com a CPI da Covid, com tantas provas que vocês viram, com o Brasil todo tendo acompanhado os depoimentos, com a materialidade que existia. Ele pode fazer em relação a isso. Mas o material probatório do inquérito tem que ficar existente nos autos, mesmo porque o atual Procurador-Geral da República não será para sempre. O mandato dele é calado no ano que vem. Nós temos um fato. O fato é, oito empresários trocaram mensagens no WhatsApp, alguns deles pregando um golpe mesmo. Um deles disse, olha, prefiro um golpe de Estado à vitória do Lula. Muito bem, esse é um fato. As mensagens vieram a público. Então, havia material para uma investigação. O que eu lhe pergunto é, partindo desse pressuposto, havia o que ser investigado. Você poderia fazer o trivial, que é chamar, intimar os empresários para depor, e até fazer a busca e a apreensão que foi feita para apalpar os celulares e ver se havia ali, naquelas trocas de mensagens, algo além do que foi divulgado pelo site Metrópolis. Não houve uma extrapolação. Num passo seguinte, você poderia, bom, encontramos aqui algo que indica que esses empresários estão financiando outdoors, financiando a organização de atos antidemocráticos. Aí sim, você bloquearia as contas dos empresários. Não houve uma extrapolação. O Supremo, a seu pedido, ou por iniciativa do ministro Alexandre de Moraes, não extrapolou, não avançou o sinal? Josias, como se trata de um inquérito, nós não estamos falando de um, assim, nós estamos falando de, daquela parte do Código de Processo Penal, que é a ação penal, que tem direito ao contraditório. Como se trata do inquérito? O inquérito é aquela fase do processo penal, você sabe muito bem, sabe melhor do que eu, em que prevalece o princípio do indube pro societar. Funciona neste inquérito, funciona nos inquéritos dirigidos por delegados, funciona em inquéritos dirigidos por comissões parlamentares. Lembrando que na Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, acho que você e o Fabílio lembram muito bem, nós conduzimos uma busca e apreensão na sede da precisa. Um pedido que foi solicitado e depois acabou sendo deferido judicialmente. Então, o caso aqui, se trata de um inquérito, se trata de buscar os meios de investigação necessários e os meios de cautela. Creio eu que o que... E aí, creio, eu não estou na cabeça do ministro Alexandre de Moraes, creio eu que o que levou o ministro Alexandre de Moraes a deferir esse tipo de pedido é a iminência desses atos do próximo dia 7 de setembro. E o financiamento desses atos? E de onde está partindo o financiamento desses atos? Porque está saindo, reitero, saindo de algum lugar está. Os outdoors que estão no entorno de Brasília e que estão espalhados pelo Brasil não foram, mesmo que tenham sido colocados por alguma fitalguia, por alguma... por alguma contribuição de alguém, essa contribuição tinha que ser declarada. E é de ter esse dado brasileiro saber quem é que está financiando a realização de atos que propõe, entre outras coisas, a supressão do Estado Democrático de Direito. O senador, o senhor fez a petição, é formal, o senhor é senador da República, como outros também fizeram, o senhor deixou bem claro aqui. No entanto, o senhor teve algum contato com o ministro Alexandre de Moraes pedindo atenção a esse caso? Trocou mensagem com ele? Encontrou com ele? Não, em absoluto, Fabíola. Não? Em absoluto, em absoluto. Eu fiz a petição, inclusive encaminhei a petição, além de ter protocolado a petição, fiz encaminhar diretamente ao ministro, mas não houve nenhum tipo de resposta do ministro, não houve nenhum tipo de manifestação do ministro, e eu não tive nenhum contato pessoal com o ministro, não me encontrei com ele, não telefonei, enfim, não tive nenhum tipo de contato com o ministro. O presidente Lula. Só acompanhei a decisão depois, tal qual vocês acompanharam também, e a abertura do sigilo, tal qual vocês e toda a imprensa acompanharam. O senhor conversou com o Lula. E tive, inclusive, conhecimento, e tive, inclusive, conhecimento de que esta parte da petição tinha sido atendida ontem, graças à audiência do órgão. O senhor chegou a conversar com o Lula a respeito disso? Não, em absoluto. Mesmo porque essa atribuição minha... Isso eu tenho feito, Fabiola, não é de agora e não é desde que estou na campanha do presidente Lula, desde que estou em circunstância. Isso eu tenho feito como senador da República desde 1º de janeiro de 2019, quando Jair Bolsonaro tem atentado contra o Estado Democrático de Direito e tem ofendido as instituições. Sim, a gente vem acompanhando, né, senador? A gente sabe do seu trabalho atuante. Só uma...